Magalenha Rojão Traz a lenha pro furgão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol A alegria de coiô É curtir o verão Vem magalenha Rojão Traz a senha pro furgão TTT coração Hoje é um dia de sol A alegria de chovão É curtir o verão Vem magalenha Rojão Traz a senha pro furgão TTT coração Hoje é um dia de sol A alegria de chovão Teu dever de verão Calango lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Aquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga E com outra filha pra criar Calango lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Aquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga E com outra filha pra criar Calango lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Aquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga E com outra filha pra criar Vem, marca a lenha, rojão Traz a senha pro pulmão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chodó Meu dever de verão Vem, marca a lenha, rojão Traz a senha pro pulmão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chodó Meu dever de verão E tem decoração E, 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 e